E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos decolar o drone aqui. Essa aqui é a entrada da cidade de Rio das Pedras, vou fazer um videozinho para vocês verem, esse aqui é o portal da cidade, da entrada, da entrada do lado que vem pela entrada de Saltinho, pela estrada que liga Piracicaba a Saltinho, você tem esse portal aí, olha que portal bacana, que é a entrada de Rio das Pedras, vou levantar o drone um pouco aqui, para vocês terem uma ideia da cidade aí. Olha que imagem legal, vamos virar para cá um pouquinho, para vocês conseguirem ver um pouquinho aqui, tem um loteamento novo ali saindo, o pessoal está preparando o terreno aqui, um bairro lá no fundo, aqui é o Rio das Pedras, para vocês conhecerem um pouquinho aí de Rio das Pedras. das Pedras que faz, que é bem vizinho aqui Piracicaba, não é uma cidade muito grande, é uma cidade pequena, mas aí dá para vocês terem uma ideia, uma ideia da cidade aí. dá mais uma viradinha aqui, Kimbo, para vocês verem aí o centro, o centro é basicamente ali, naquela direção ali. Estamos aí, olha, 400, quase 500 metros de distância do ponto de decolagem. é isso aí galera, Rio das Pedras, uma fábrica grande de chocolate, bala, eu não lembro o nome, antigamente era Nexar, agora não sei mais o nome. é isso aí, essa então foi uma das entradas de Rio das Pedras, vou voltar aqui, vou voltar com o drone aqui, do ponto de decolagem, e a gente vai na outra entrada de Rio das Pedras, que faz pela Rodovia do Açúcar. Voltando aqui, olha lá o portal, vocês conseguem ver aí, o portal para onde a gente acabou de passar, né, vou botar com o drone aqui, para a gente poder aterrissar ele e ir para outro ponto da entrada do Rio das Pedras. vocês conseguem ver aí o portal, bastante movimento, hora de manhã. Esse vídeo está sendo gravado no domingo, então a galera está passeando aí. vocês estão vendo o portal aí do lado, e vamos voltar para o ponto de decolagem. 30 metros de altura. já conseguem ver aí o carro onde eu estou aqui, bem na frente do carro. Olha o drone voltando aqui. E aí galera, é isso aí. Vamos ver se ele vai aterrissar no lugar certo. Está bastante vento hoje, e geralmente o vento não deixa o drone aterrissar no lugar exato que ele decolou. Vamos ver, ele está descendo aqui. Pelo que ele vem vindo aqui, ele quer descer em cima do carro. Mas aí eu dou um pause aqui, ó. Vou virar ele um pouquinho para cá. Vamos aterrissar ele no lugar que ele decolou, né. A ideia é essa. Aterrissar onde ele decolou. Vou baixar o gimbal aqui. E aterrissar no tapete aqui do carro que eu coloquei no chão aqui, como local de decolagem do drone aqui, ó. Vocês conseguem ver a sombra dele aí. E agora é só aterrissar. É isso aí galera, estamos na outra entrada de acesso à cidade Rio das Pedras. Aqui, como vocês puderam ver, estamos decolando o drone de uma plantação de cana, que acredito foi recém plantado aqui. As plantinhas estão bem pequenas. Você consegue ver aí a pista de acesso ao lado esquerdo bem embaixo. Um pouco mais acima uma terra, um terreno limpo, né. Que acredito era uma plantação de cana que foi colhida. E do lado direito aí um bairro que tem quase na entrada de Rio das Pedras. Bem antes da... Claro, na pista de acesso, mas antes da entrada, né. Aconteceram umas coisas meio malucas aí, enquanto estava voando. Eu perdi bastante vezes o sinal de vídeo. E enquanto estava voando com o drone, eu percebia que a imagem fica congelada e fica branco e preto. Então eu não conseguia enxergar por onde o drone estava voando. Então o drone ficava parado. Várias vezes a imagem ficou congelada. Então eu acabei editando tudo pra ficar uma coisa mais fluida, né. Mas depois eu percebi que nessa região aí tem quatro antenas de... Aquelas torres de celular. Então eu acredito que a interferência estava vindo das torres, né. Mas enfim. O importante é que vocês estão conseguindo ver aí essa entrada aqui. Do lado direito, o bairro, né. Tem algumas casas. Uma empresa aqui embaixo. Aqui onde o drone... Bem embaixo do drone. Bem na entrada de acesso. Uma rotatória ali à frente. Perto do nome Drone Legal. Que você está vendo aqui embaixo à direita. Que dá acesso ao bairro. E um pouco mais à frente. É a entrada, a rotatória. Onde tem propriamente a entrada das pedras. Tem uma bandeira do Brasil ali. Vou colocar a setinha pra vocês verem aqui. E aí galera. Eu perdi o sinal de vez. E aí quando... Depende do tempo que você perde o sinal do drone. Ele volta pro local de onde decolou. E aí eu acelerei um pouco o vídeo. Pra ser mais rápido, né. E aí o drone perdeu o sinal. E ele tá voltando pro local de decolagem. Mais à frente ali. Nessa pista sai na rodovia do açúcar. Que é onde dá acesso. O segundo acesso pra cidade Rio das Pedras. E aí eu tô ali embaixo. O tapetinho ali do carro. Pra poder descer o drone. Galera é isso aí. Se inscreve no canal. Deixa um like. Ativa o sininho das notificações. Pra você não perder nenhum vídeo. Tá ok? Se puder compartilha aí pra galera. Valeu. Um abraço. E até o próximo voo. Tchau. 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 Tchau.